No Salmo 82 encontramos uma citação que necessita ser entendida com muita cautela. No verso 6 lemos a seguinte afirmação referente ao povo de Deus. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Diferente de uma interpretação pagana, qual um homem deveria ser adorado por outro homem como uma divindade, o Salmo aponta para uma responsabilidade que a humanidade tem como governante deste planeta. Quando saímos das mãos do Criador, recebemos a responsabilidade de sermos os representantes de Deus neste planeta. Por isso a nossa origem, segundo a Bíblia, nos diferencia dos demais seres vivos deste mundo. Afinal, nenhuma outra criatura tem o status de filho de Deus. Porém, como representantes de Deus neste planeta temos falhado. E falhado feio. É por isso que o Salmo adverte a partir do verso 2. O Salmo faz claramente um apelo para agirmos com justiça, honestidade e imparcialidade. E sabe, o céu não é apenas a restauração geográfica do nosso mundo, mas sobretudo a restauração ética e moral. E esta não precisa esperar a volta de Jesus para ser posta em prática. Hoje podemos começar o céu aqui na Terra a partir da forma como nos relacionamos com os outros, sendo mais justos, mais honestos e mais imparciais. Atualmente no Brasil, a palavra corrupção tem se tornado parte de diversos currículos de discussão sobre política. Porém, como afirmou o historiador Leandro Karnal, não existe sociedade honesta com políticos desonestos, nem tão pouco sociedade desonesta com políticos honestos. Sempre há uma equivalência entre elas. Afinal, um político desonesto não se elege sozinho. De certa forma, o eleitor que vende seu voto não tem o direito moral de reclamar dos roubos que seu candidato vier a fazer. Ambos estão no mesmo contexto da corrupção, diferenciados somente pela quantidade envolvida. Finalizo então relembrando. A restauração do reino de Cristo não se inicia em seu retorno a esse mundo, mas sim a partir do momento em que seus filhos viverem de acordo com as regras da nova Canaã. A restauração do reino de Cristo não se inicia em seu retorno a esse mundo.